Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para uma super dica. Para começar essa semana maravilhosa e abençoada, se você que é iniciante ou ainda que não seja iniciante, mas ainda tem dificuldade de fazer o boutique, essa dica aqui vai te ajudar. Essa é a forma mais fácil no mundo que eu encontrei até hoje de fazer esse laço. E para quem já faz, até eu que já faço ele normal, eu gosto dessa dica, essa forma de fazer. Por quê? Porque desse jeitinho que eu vou mostrar no vídeo, por mais que eu fiz aqui com uma fita só, ele fica bem durinho aqui no meio. O acabamento faz ele ficar bem firme, tá vendo? E aqui, ó, a gente vai gastar menos de um metro, aliás, bem menos. Não chega a ser nem 80 centímetros de fita, gente. E ele fica maravilhoso para poder estar vendendo um lacinho básico, que não tem nada de básico, que eu acho ele lindo, né? Não usei aplique, é super econômico e maravilhoso, principalmente para quem faz feirinha e vende na porta de escola. Dá para você aumentar e diminuir o tamanho, tá? A dica vai ser só na montagem. Então, vamos lá? Bora para o passo a passo. Aqui, para vocês verem, ó, eu já fiz com várias cores. Todas essas fitas aqui são da Sandy, e todas elas foram feitas na mesma medida que eu vou estar passando agora para vocês. Então, vamos lá para o passo a passo? E para fazer o boutique, desse jeitinho que eu mostrei, eu vou usar 15 centímetros da fita número 9, essa daqui é a 111 da Sandy, e 2 pedacinhos, tá? De 32 centímetros para fazer o laço. O bico de pato, eu estou colocando ele no 6,5, ele já está encapado, etiquetado e com a borrachinha. Não é difícil, é muito fácil de fazer. O que nós vamos fazer, ó? As minhas pontas já estão seladas, então eu aconselho você a selar, e quando for cortar, a fita, ela tem essa linha. Tenta manter a linha bem retinha para o acabamento ficar perfeito. Aí, eu vou pegar a cola de silicone, e vou passar desse lado aqui. A montagem tem que ser a mesma para os dois lados, tá? Ó, espalhei a cola de silicone. Agora, eu vou fazer aquele efeito gola, tá vendo? Vou trazer aqui, bem retinho aqui as pontas, tá? Ó, vou pegar, segurando, vou dobrar assim, para poder marcar aqui o meio. Não dá para fazer essa marcação antes dessa dobra, porque ela fica meio centímetro um lado maior do que o outro, tá? Então, tem que ser feito nessa hora aqui. Fiz esse lado. Agora, eu vou fazer o outro. A mesma coisa, eu vou colocar a cola nessa mão. Ó. Eita, que a cola esparramou aqui. Vazou, né? Deixa eu espalhar com o dedo. Espera aí, gente. Faz parte. Aqui, estou gravando o vídeo, mas minha produção é igualzinha a de vocês. Imprevistos acontecem. Então, ó, novamente, vou colocar... Pode ver que os dois lados, eu coloquei essa fita aqui por cima, para poder, na hora de armar, ficar certinho ali. Aí, eu puxo e vou fazer a marcação aqui, ó. Ó lá. Ficando desse jeitinho aqui, os dois certinhos. Agora, eu vou pegar essa parte. Vou passar mais um pouco de cola. Ela está vazando. Ó. Deixa eu espalhar com o dedo mesmo. Ih, cola é de menos. E isso aqui, que é por causa da pistola, gente? E eu não encostei na pistola, não, tá? Foi num bico de pato mesmo. Essa cola, ela é tão boa. E essa pistolinha branca, que a minha bichinha queima, tá? Ó. Aí, eu venho e coloco desse jeito aqui, montando o infinito ali. Mas tem que ser bem certinho, gente. Agora, deixa eu limpar a mão. Prontinho. Ó. Colado. Essa cola aqui, ela vai dar estrutura no laço, no meio, né? Vai fazer o laço ficar bem firme. E pra quem não consegue achar a posição, fazer esse jeito que eu achei bem fácil. Então, ó. Eu vou pegar, vou colocar um, a marcação sobre a marcação. E vou descer. Aqui, eu não levo até a ponta. Pode observar que eu deixo um pedacinho fora. Vou colocar o bico de pato, pra me dar apoio. Porque eu vou riscar os pontos, pra vocês verem. Porque tem uma dica no alinhavo, que eu quero passar pra vocês. Que eu gosto. Eu só faço assim. Então, ó. Vou pegar a caneta mágica. Eu vou dar os pontos pra vocês verem. Esse aqui vai ser o primeiro. Ele vai entrar de baixo pra cima. Aqui vai ser o segundo. Aqui vai ser o terceiro. Aqui o quarto. Aqui o quinto. E aqui o sexto. Observaram que eu deixei um espaço maior no meio? Como se fosse de dois pontos. Isso mesmo, ó. Aí eu vou pegar a agulha, com a linha de pipa. Vou vir e vou subir. Ali, ó. Essa é a parte de cima. Então, vou pegar aqui. Aí eu venho aqui. Deixa eu tirar o bico de quatro. Porque agora ele vai me atrapalhar. Ó. Aí eu vou, ó. Três. Agora, o quatro. O cinco. E, ó. Deixa eu puxar pra eu mostrar pra vocês o sexto. Virar. Porque ele tem dica aqui, ó. E o seis. O seis, ele tem que pegar toda essa ponta aqui, tá? Lili, mas por que que você frisou tanto nesse detalhe? Gente. Até a distância dos pontos e a forma de ser retinha faz diferença. Olha a distância que ficou aqui. Presta atenção nesse meio. Que vocês vão ver. Olha lá. Olha esse detalhe aqui. Esse detalhe, ele aumenta aqui, ó. Essa abertura. E dá a impressão, aquela dúvida, se eu tô fazendo um boutique fechadinho ou abertinho, tá? Porque ele fica com um efeito muito lindo aqui. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou voltar com a agulha. Nessa hora aqui, como ainda tá com cola, ela não secou. Ó, a agulha agarra um pouquinho. Ó, prontinho. E eu dou esse ponto invisível. Esse ponto invisível, o bom é que, por exemplo, quando você faz isso aqui, você amassa, tá? O alinhavo e corre o risco de virar essa fita aqui. E assim não, assim o acabamento fica perfeito. Olha ali que lindo. Ele já sai certinho. Agora vamos cortar a linha. Então, ó. Agora nós já vamos pro acabamento final. E eu vou colar aqui o bico de pato. Com cola quente. É independente do lado. Tá? Porque o lado do cílio tem direções aqui. Então, ó. Vou virar. Tá? E nós vamos pegar a fita de 15 centímetros pra fazer o acabamento enquanto tá secando. Então, eu dobro ela ao meio assim. E vou dar um nó aqui, ó. Só que esse nó não pode ser forte. Você vai ter que ir arrumando igual o nó de turbante. Você vai arrumando do jeitinho que você quer. Ali, ó. Parei. Eu quero que ele fique assim. Aí, aqui, eu vou tirar pra ficar retinho. E aqui desse lado também. O excesso aqui. Aí, você lá. As pontas, ó. Vou virar. Aí, você lá. Essa daqui também. Ok. Agora, eu vou colocá-la aqui no meio. Tá? Vou virar. Vou passar cola quente aqui. E cola quente aqui. Aí, eu vou abrir o bico de pato. Coloco esse lado aqui primeiro. Agora, eu não puxo muito, não. Eu deixo folgadinho, tá? E coloco esse outro ladinho. Vou virar. Pra dar aquela armada ali, ó. Aí, agora. Peraí aqui. Ajeitar aqui, ó. Aí, agora, eu venho. Passo cola quente aqui. E vou colocar aqui. Para finalizar, gente. E já está prontinho. O boutique, ó. De uma fita só. Do jeitinho que eu falei pra vocês. Que é maravilhoso. E qual o tamanho dele final, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Ele fica 10 centímetros. Tá vendo? Então, ó. Tá aqui. Essa super dica. Espero que vocês tenham gostado. E se você fez. E você gostou. Deixa aí nos comentários. O que você achou, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.